Fala galera, beleza? Vou mostrar para vocês como está a fachada aqui de casa, porque esse canal a gente fala de casa, fala de jardinagem, fala de planta, fala de peixe e eu sempre mostro minha casa para vocês, basicamente para caso você tenha alguma ideia de fazer alguma modificação na sua casa, que você se inspire em algumas ideias aqui, não que as minhas ideias sejam boas, mas é sempre bom a gente dar uma olhadinha no que os outros estão fazendo. Então vamos lá, que vocês já conhecem bem a fachada aqui da minha casa, então a minha casa ela é um pouquinho diferente, porque se você olhar as calçadas dos vizinhos, ou é calçada de cimento que fica encardido rapidamente, ou é uma calçada de piso. O meu vizinho da frente fez uma calçada calçada de pedra, legal, uma pedra mais escura e eu decidi fazer a calçada de pedra branca, tá? Uma calçada de pedra branca, calçada de São Tomé, capo de São Tomé branco, vou ser sincero, eu nunca vi isso, tá? Então é uma calçada que dá um certo trabalho para manter, mas eu acho que ele fica completamente diferente, tá? Ela é toda com a borda de pedra lajinha branca, com pontinhos roxos e tem funcionado muito bem, tá? Eu tenho acompanhado aqui a calçada durante muito tempo, preocupado com o resedar, para ver se o resedar vai estourar a calçada, não tem estourado, mas eu tenho que manter o resedar podado. Então como vocês podem ver, a calçada tá bem bacana. Também tem essa calçada aqui, tem entrada antiga, entrada da Kombi. A Kombi tá aí, ó. Então aqui a gente tem a calçada, continua branquinha, tá ainda mais no dia de hoje que tá bastante sol, tá seco, tá branquinha. Aqui já era uma calçada antiga, que já era de pedra São Tomé também, mas já é uma pedra mais rosada e amarela. E aqui tivemos alguns problemas, a Kombi vazando o óleo, manchou tudo. E isso é um dos principais problemas da pedra São Tomé, ou de qualquer pedra que você tem. Ela é extremamente porosa, caiu o óleo em cima, manchou. Poxa vida, né? Tem várias manchas aqui de óleo da Kombi. E a Kombosa realmente... Olha aí, ó. Olha isso aqui. Olha a quantidade de óleo que tava saindo da Kombi, gente. Isso aqui eu vou ter que mandar arrumar, que tem alguma coisa errada aqui, com certeza, né? Já arrumamos, era uma tampa de válvula, mas vamos lá. E aqui temos a continuação da calçada. A modificação que aqui, em volta do poste e em volta desses dois pau-ferros que eu plantei, tinha cascalho, né? Eu tirei e coloquei agora graminha, acho que a Zion, tá? Acho que ficou bem mais simpático do que o cascalho. Mais fácil de limpar também, porque o cascalho, na verdade, a erva da linha aparecia aqui e tinha que tomar conta. Agora é só regar. Então acho que ficou bonitinho, né? Não sei o que vocês acham, mas eu acho que ficou bem simpático essa maneira de você fazer a colocação da árvore. E aí você pode fazer na sua casa, se você tiver um espaço, você pode copiar, você coloca as pedrinhas em volta, faz um círculo inteiro, se você trouxer ela mais pra dentro e planta a grama, né? Eu acho que fica bem bonito, né? Não sei o que vocês acham aí. Aqui ainda tô com os pau-de-escora porque o pau-ferro ainda tá ficando torto, mas o pau-ferro, ele tem essa beleza, né? O caule dele, gente, olha só, parece uma vaca, né? Olha que coisa linda. Ele é branco, gente. Ele é branco. E a casca dele sai. Você tira a casca, a casca do pau-ferro é branca. O caule dele é branco, né? Super bonito mesmo, super bonito. Eu acho uma árvore espetacular. Mas tem que só tomar cuidado porque ele cresce muito, né? Então tem que podar pra não dar problema. Essa casca eu vou levar, vou colocar lá no tanque de peixe. Oi, doutor. Bom dia. Então tá aí pra vocês verem como é que ficou. Tem que regar, agora a gente tá no inverno. Tá aí a combosa, tá do lado de fora, que teve evento ontem. Nossa, rapaz. O vidro tá aberto. Não vou deixar o vidro da Kombi aberto, não. Vamos fechar aqui o vidro. A Kombi. Então tá beleza. Olha uma coisa aqui que o pedreiro fez, que ficou espetacular, gente. Isso aqui é a tampa da caixa de bueiro. Ele fez de pedra. Olha só que legal. Que top, hein? Que top. Mantendo aí exatamente o mesmo estilo da calçada. Ficou top demais. Então tá aí a calçada minha na fachada. Funcionando super bem. Não tenho arrependimento nenhum de ter feito essa calçada de pedra. Gosto de lavar, gosto de manter limpinha. Então realmente cria um diferencial na fachada da casa. Incrível. Quando o pessoal pergunta ponto de referência, eu sempre falo, é a casa de calçada branca. E olhando aqui no meu bairro, não. As calçadas não são assim, desse jeito. Eu não vou falar que a minha é melhor ou pior, mas... Você tem uma calçada dessa aqui, dá mais trabalho. Mas também traz uma beleza adicional na entrada da casa, né? Ainda mais agora que o muro tá pintadinho. As faixas todas pintadinhas. Ou seja, tá super bem cuidada, gente. A casa é antiga, mas... Tentando manter ela o máximo possível. Caprichada. Sem nada caindo. Calçadas limpas. Vou fazer a minha parte, pelo menos, da minha casa. Vou manter a calçada limpa. Vou manter a calçada bonita. Vou lavar com produto, vou lavar com detergente, né? Vou limpar as telhas. Vou manter sempre tudo muito lindo. Sempre tudo muito bonitinho, porque é o meu lar, né? Eu não sei como é que você trata a sua casa aí, mas aqui na minha é assim que eu vou tratar. E o nosso amigo Resedar, tá no inverno. Tá aí sequinho, mas tá tudo bem com ele. Tá aí o Resedar. Temos aí o Dolphin. E o Resedar seco. Mas tá tudo bem. Não tem estourado a calçada. E... Passar o Volkswagen aí. Então, depois de muito tempo com essa calçada já, tem só alegria, gente. Só alegria. Realmente muito bonita. E tá aí uma dica pra você. Caso você queira fazer uma calçada de pedra, uma calçada diferente na sua casa. Realmente acho que isso aqui é uma excelente ideia pra você colocar aí. É mais cara? Muito mais cara do que piso, tá? Mas muito mais cara. Mas muito mais cara. Tá? É caro pra comprar e é caríssimo pra instalar. Porque você... Imagina, é um mosaico, gente. É um mosaico. É pedra, é pedra. Tá? Mas é eterno também. Não desgasta. Só tem que tomar cuidado de novo. Você não pode ter uns carros véi, senão vai manchar. De resto, beleza. Top, 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 top. Então é isso, pessoal. Tá aí o vídeo sobre a fachada da casa. Que tá muito bonita. Recém-pintada, novamente. Calçada. Vou passar uma aguinha já já. Beleza. Então fique à vontade pra copiar. E fale nos comentários o que você achou da minha calçada. Abraço.